Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é o dia inteiro a responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite, professor. Muito boa noite, mestre. Tudo bem? A professora tem a presente, professor? A presentes. Temos presentes todo dia. Não, não é sobre isso que o senhor está falando. Temos mais do que presentes. Mais do que presentes são duas presenças a um só tempo no mesmo programa. Veja que eu estou até com o olhar perdido nas câmeras, com o brilho dos nossos convidados. Será que se pode dizer convidados? São da casa, né? São da casa, mas... A etiqueta. Eu vi que o senhor reforçou até a maquiagem. Isso aqui é do original, mestre. Isso aqui é tudo original, não tem nenhum acessório. Para evitar o reflexo exatamente da... Os reflexos são das nossas ideias. Muito bem. E dos nossos presentes. A eles, a nossa, a direita... A nossa ilustre, autora, autora, nós vamos fazer a apresentação depois. Ela é autora porque ela não é ré também, né? Que eu saiba não, espero que se mantenha assim. Uma ilustre, brilhante, Ana Paula Candeloro conosco. Boa noite, professor. Mais uma vez. Obrigada, novamente, pelo convite. Ter a oportunidade de estar aqui com o livro. Excelente. E à nossa esquerda, o não menos ilustre, professor Luiz Antônio... Simões. Simões. Você sabia que... Lás. Lás. Ele está com uma cabeleira meio Elvis quase. Dá uma olhada para a câmera. Ele é professor, geógrafo, historiador, especialista em geografia humana. Aliás, só um parênteses agora a propósito desta apresentação. Se bem que de uma pessoa que dispensa apresentações, nós tivemos recentemente a perda de um dos grandes geógrafos brasileiros. Aziz Absaber. O Aziz Absaber. Foi uma das... Enfim, ele morreu com 90 anos, né? Quase 90 anos. Foi isso, mas ativo. Então, isso é um dos valores aí da nossa cultura que eu acho que você deve ter privado do convívio, né? Sim. Mas antes de falar, eu passo a palavra à doutora Ana Primeira. Você é cavaleirismo aqui, espera. Ana, como é que foi? Conta desse filho que você teve agora aqui. Vamos lá, podemos já mostrar nas câmeras? Em primeira mão. Está bom assim? Como é? Ficar de lado. O título... Compliance, 360 graus, riscos, conflitos... Não, espera, desculpa. Riscos, estratégias, conflitos e vaidades no mundo corporativo. É que nós tivemos vários conflitos para chegar a esse tagline aqui do livro. Então, ainda não vai perceber. Como é que foi escrever esse livro? Foi a seis mãos, é isso? É, foi originalmente não, mas na verdade a gente se dá conta de que quando você não tem uma equipe que possa te ajudar em pesquisa, você acaba se valendo de outros recursos que, no caso, foram amigos interessados também no tema, profissionais da área e que se dispuseram a fazer as pesquisas e entrarem como coautores no livro. Mas é assim, é difícil, porque requer muita disciplina, perseverança, esse daqui é um projeto de quase dois anos. Mas está aqui... Mas o só fato de escrever um livro já é uma obra de fôlego, de perseverança, de determinação. Quer dizer, é um trabalho que você vê o livro pronto, ainda mais nos preços acessíveis, graças à disseminação dos livros. Mas a gente não é tão acessível, isso é caro, professor. Então, o que é isso? Não vamos... Não, ele está à venda, ele está à venda com 20% de desconto pelo site de internet. Então, aproveitem, porque ele ainda não foi lançado, então é a pré-venda. Quando for lançado, vai ser agora no dia 19, na Livraria da Vila, na Alameda Lorena. Estão todos convidados, vai ser um prazer receber um abraço de vocês lá. E depois do lançamento, o livro vai custar R$ 89,00. Sem desconto. Sem desconto. Só que são 456 páginas. Isso porque a gente cortou um pouquinho, né? Tem uma lombada aqui alta, quer dizer... Respeito. É. É um bebê robusto. Olha, mas se você compra uma rama de 500 páginas e 500 folhas, isso não sai mais de R$ 10,00. Por isso que eu estou falando que realmente não... Não, mas é que o conteúdo, além do conteúdo, tem um grande, um diferencial extremamente importante. Que eu acho que é isso que dá o charme e o apelo para o livro. Que ao final de cada capítulo, nós tivemos o cuidado de selecionar profissionais do mercado para contarem os causos, como nós chamamos. Então, no final do capítulo, existe uma parte que nós chamamos de A Vida Como Ela É. Parafraseando mesmo Nelson Rodrigues. Porque a ideia é contar o que acontece nos bastidores. Como é verdadeiramente a profissão. E não adianta a gente falar como, na teoria, academicamente, como as coisas devem funcionar. Na cabeceira de quem vai faltar esse livro agora? Do banqueiro? Do banqueiro, do bancário, do picheiro, do contraventor. Então, de todos. Eu acho que isso é um... Do estudante, estudante de administração, de economia, relações com investidores. Ele é super eclético. Ele é mais focado em bancos ou empresas? Ele acaba sendo mais focado em bancos por causa da experiência profissional de nós três. A minha, 20 anos de mercado financeiro no Brasil e no exterior. Enfim, a gente acaba contando as histórias, os casos práticos da vida do mercado. Mas ele pode ser usado para qualquer indústria e para qualquer segmento de negócios e tamanho de empresa. Isso é importante. Fala um pouquinho. Acho que talvez falte uma introdução sobre o teu tema central. Qual que você quer? Eu não tenho a ouvir falar, já de compasso, mas acho que vale a pena. Quer dizer, já que nós estamos falando dos aspectos periféricos do livro... Que, na verdade, apesar de eu ser uma forte defensor e disseminadora do tema, eu estou achando que talvez valha a pena trocar um pouquinho o compliance para ele ter um apelo mais popular e falar que, na verdade, são boas práticas para preservar a imagem da instituição. Se não, a pessoa vê lá compliance, o que eu tenho a ver com isso? Eu não entendo, não é minha área, não me interessa. Mas, a partir do momento em que a gente também coloca aqui riscos, estratégias, conflitos e vaidades no mundo corporativo, é tudo isso que pode acontecer, de bom ou de ruim, na vida, naquela sociedade, na vida da empresa, que vai afetar a imagem da instituição. Então, tem muito a ver com identificação e gerenciamento de riscos. Você acha que, Ana, muito bom. Não deixe de ver, então, no dia 19, o Livraria da Vila, você que é... É, da audiência do Amelio da Lorena. Amelio da Lorena, ambiente agradabilíssimo. E uma pergunta, você acha que o Carlos Cachoeira poderia fazer uso do seu livro nesse momento, ou já é muito tarde? Eu acho que, olha, ele conseguiu traçar uma boa estratégia para a vida dele, né? Só que ele não conseguiu antever, talvez ele não tenha identificado muito bem os riscos inerentes ao negócio. Ele não conseguiu antever os problemas que poderiam surgir em função daquilo. Mas ele acabou usando a inteligência dele, apesar de não ter uma formação acadêmica superior, ele foi muito esperto. E até quando os colegas estavam se desviando por alguns caminhos, ele traçou a estratégia dele. Mas agora, agora é tarde. Agora é tarde. Agora é tarde. Só que, na verdade, a gente tem um capítulo aqui que fala sobre prevenção à lavagem de dinheiro, um capítulo sobre corrupção e um capítulo que fala sobre casos, todos que aconteceram no Brasil, de longa data e no cenário internacional. Entendi. Mas agora, não dá mais, né? Eu queria falar agora com o nosso outro convidado, o nosso querido, estimado Luiz Antônio. Luiz Antônio, o Mensalão existiu ou foi uma farsa voltada pela posição? Bom, boa noite primeiro. Obrigado pelo convite, o Carolo, o doutor Alfredo. Boa noite à doutora Ana Paula e parabéns pelo livro. Obrigada. Eu vou estar presente lá no lançamento. Ótimo. É um assunto muito interessante, né? Por causa da globalização, essa questão financeira de riscos, né? Bom, o Mensalão existiu, claro. O Mensalão existe em câmara, no legislativo municipal, em câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. E o escândalo nasce no governo Fernando Henrique, quando ele compra a base que ele tinha, ou não base, né, para a reeleição dele, que foi um escândalo internacional. O que você acha que pegou, então? Primeiro, eu tenho uma curiosidade. Como é que vocês acham que o Mensalão é traduzido para o inglês, quando ele é passado nesses noticiários internacionais da BBC, por exemplo? Monthly installments. Monthly installments. Big monthly installments. Agora, uma coisa curiosa, quer dizer, que nós não duvidamos da possibilidade, como disse o ex-presidente Lula, de que isso seria uma prática disseminada no nosso país. Fato é que, vindo à tona como veio um dos escândalos mais aberrantes, né, dos tempos recentes, que é este Mensalão, que está na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal, tem a impressão que nós temos que também nos focar e não deixar de lado, quer dizer, o caso concreto, né, quer dizer, esse é um fato. O fato de existirem outros desvios não alivia essa circunstância, ao contrário, reforça a necessidade de nós aperfeiçoarmos os nossos mecanismos democráticos ainda incipientes, essa é a verdade, de se coibir essas práticas tão lesivas à sociedade. Quer dizer, essa não é uma, não seria algo corriqueiro para ser tido como comum, mas sim um sintoma de doença séria do nosso país. Se você me permite. E eu acho que, só para complementar, isso não tem matiz partidário. Agora, que há, é verdade, isso causa alguma espécie que, causa espécie, que o PT, pelo menos de uns anos para cá, sofisticou o processo ou incrementou a ponto de atingir essa proporção que foi objeto de apuração aí dos... Mensalão tem nos Estados Unidos da América, né? Eu tenho uma prima que ficou um ano lá no Congresso Nacional, Congresso estadunidense, só que lá a corrupção é feita de outra maneira, são os lobistas, que lá é oficializado. O que é o lobista? Nada mais é do que o intermediário entre as grandes corporações, os Estados Unidos da América, e os interesses dela lá, que são as farmacêuticas, a indústria da guerra, etc. Mas também tem os interesses dos trabalhadores, não é? É muito pequeno. Os Estados Unidos da América tem quase 800 partidos políticos, só dois dominam o Congresso de lá, tá certo? Mas não é melhor essa concentração? Não, não é. Ao contrário, você tem que ter, se é um país democrático, liberal, burguês, você tem que ter as suas representações, por isso é um partido político. Mas essa representação... Na Itália, por exemplo, desde Roma Antiga existiu o... Eu não estou justificando aqui, não, eu estou explicando, né? Um dos maiores corruptos do ex-primeiro-ministro italiano, que ele tinha contato com a máfia, que pelo menos nós não temos máfia oficializada. Falando sério, não, porque... Diz que a máfia não daria certo no Brasil porque seria uma ala da escola de samba. Mas enfim, falando sério. Então, lá nesses congressos, o congresso hoje, grego, é representado por um financista, né? Mas você vê isso no problema. Agora, a raiz da questão dentro do Brasil no Congresso Nacional é como se dá a política no nosso país que não há como andar, para o bem ou para o mal, sem a base no Congresso Nacional. Não há, não tem como. E que é um balcão de negócios, no final das contas. Qualquer Congresso Nacional é um balcão de negócios, do mundo inteiro, qualquer um.